E hoje elas vem me chamar de amor, mas não dava bola E tá fácil né amor, viu que a vida mudou, agora se joga Sou mais um menorzinho que vários duvidou, hoje incomoda Foi pra cima do sonho e agora conquistou, aos poucos decola É que hoje tá bem diferente, consigo ver, despistei as maldades da mente Vim a vencer, da quebrada mais um chapa quente, que quis crescer Foi em busca do pote de ouro, sem nem retroceder É que sempre insiste no seu COI, passou a acreditar nessa chegada Foi de grão em grão, de quedas em quedas, que adquireu sua levada E passo a passo nessa caminhada, hoje de pé minha vida tá farta Mas dá um break e vai pisar no freio, que nós comemora outra letra emplacada E nós comemora outra letra emplacada E hoje elas vem me chamar de amor, mas não dava bola E tá fácil né amor, viu que a vida mudou, agora se joga Sou mais um menorzinho que vários duvidou, hoje incomoda Foi pra cima do sonho e agora conquistou, aos poucos decola E tá fácil né amor, viu que a vida mudou, agora se joga Sou mais um menorzinho que vários duvidou, hoje incomoda Foi pra cima do sonho e agora conquistou, aos poucos decola É que a gente tá bem diferente, consigo ver Despistei as maldades da mente, vim a vencer Da quebrada mais um chapa quente, que quis crescer Foi em busca do pote de ouro, sem nem retroceder É que sempre insiste no seu COI, passou a acreditar nossa chegada Foi de grão em grão, de quedas em quedas, que adquireu sua levada E passo a passo nessa caminhada, hoje de pé minha vida tá farta Mas dá um break, vai pisar no freio, que nós comemora outra letra emplacada E nós comemora outra letra emplacada E hoje elas vem me chamar de amor, mas não dava bola E tá fácil né amor, viu que a vida mudou, agora se joga Sou mais um menorzinho que vários duvidou, hoje incomoda Foi pra cima do sonho e agora conquistou, aos poucos decola E hoje elas vem me chamar de amor, mas não dava bola E tá fácil né amor, viu que a vida mudou, agora se joga Sou mais um menorzinho que vários duvidou, hoje incomoda Foi pra cima do sonho e agora conquistou, aos poucos decola